Música E ela não me aparece nem a mão Ai que agonia, já procurei até nos vem da alegria Ai que agonia, já procurei até nos vem da alegria Já foi a hora do parto e ao César de Alencar É triste um fim de semana sem a mulher em meu lar Até já estou resolvido dar um prêmio todo dia A quem me der a notícia, onde está minha Maria? Ai que agonia, já procurei até nos vem da alegria Ai que agonia, já procurei até nos vem da alegria Já foi a hora do parto e ao César de Alencar É triste um fim de semana sem a mulher em meu lar Até já estou resolvido dar um prêmio todo dia A quem me der a notícia, onde está minha Maria? Eu peço a todos que me ajudem a procurar Já em um prêmio a querer encontrar Eu já botei até anúncio no jornal E ela não me aparece nem a mão Ai que agonia, já procurei até nos vem da alegria Ai que agonia, já procurei até nos vem da alegria Ai que agonia, já procurei até nos vem da alegria Ai que agonia, já procurei até nos vem da alegria Obrigado.